Tempo agora, mundo desenvolve-tebês, o tecnologia nebe cada horas-ba-horas, sempre ia mudança realidade, vantazem-ruzi-tecnologia e dané, belé azude-emarroto, acessu-ba-informação sira-holalais no dia. Notícia Hawks sira-nebe, fahe-ba-em-a-hotu, liu-ruzi-media-social sira-hanes-an-Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, no portal Seluktan, fô-oportunidade-ba-em-a-parte-balum, hô-di-a-tingi-sira-ne-objetivo, lança-notícia-falso, nebe-ita-sempre-hatete-en-hawks. Timor-Leste, nebe-hanista nação jovem, hô-nia-população tocom idarecim, nemos morre-sona hô-tecnologia ne, nune fácil-tebês hô-di-etan-informação falso, nô depois fahe-ba-em-a-seluk, hô-me-us e oin, diretor-fundação Hadomi Timor, Nicolino Xateteng, hô-x-ne-mosu, hô-si-parte-diferente, nebe-ia-pessoal-balum, e a intenção lança-notícia-falso, nô sei-luk-fali, pessoal nebe-fahe-tutan-notícia-falso, ne, mo-lo-calo-verificação, ba-fonte-desinformação. Mas que nune-ne-ne-considera-te-morleste-se-ia-fazem-normal ba-desinformação, nebe-moço-ia-internet, nune-ne-la-precisa-ho-de-cria-lei, mais betenki-ia-educação-ba-em-a-roto-cona-ba-o-in-sa-utiliza-internet, nebe-saudável. O que é importante é que a intenção é que muda a mentalidade, a comunidade, para que você tenha medo. Mas que você já tem que ter informação de você, mas que o objetivo é que você tenha medo, para 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 que você tenha medo. Afinal, o que você tenha medo, você já usa, você já está livre demais, Então, o que você tenha medo, para que você tenha medo, para que você tenha medo, porque as pessoas tem acho que você tenha medo, e agorahon tempo natural, a importância de as fats đâu, a informação que as informações dos anos, os cidades, mas não se tornou o mundo, mas não se tornou o mundo. Mas isso é muito importante. Mas isso também 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 é mais uma das literasias digital, literasias de mídia. Então, o que a gente vai falar, e isso... O que é muito importante, é que a gente vai conseguir Então, nós temos que ser o primeiro, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que nós fazemos a informação e que não é uma ajuda que nós possamos ter benefícios para nós, tanto para nós. Diretor Executivo Tecnologia e Informação no Comunicação Timor, Roberto Caetano de Souza Vicente, mostrou-te que a solução do governo Belafote é que reduz o consumo de informação ROX, mas criou a aplicação no local portal do governo Belafote é que não possamos clarificar a informação CIRA. O nosso objetivo é criar uma panica de sociedade, especificamente com a COVID-19, mas o nosso objetivo é que é uma situação difícil. O nosso objetivo é que nós temos que desenvolver um portal para a COVID-19. Nós temos que desenvolver um portal para a COVID-19. Então, nós temos que desenvolver um portal para a COVID-19.gov.tr. Nós temos que ter uma ligação direita ao Ministério do Sáudio, que é a informação que nós temos ligada ao país da COVID-19. Então, nós temos que prestar o espaço público para a informação que nós temos que ter uma ligação direita ao Ministério do Sáudio, pois no Brasil este ponto está ajudando personalmente a managesções das states, por exemplo, ao Distrito da Sáudio, posso ter uma etiquema aqui para melhorar a informação vocês ligada ao Covid-19. Temos que Vamos a estudar 12 minutos que aproveitar o appomesso, diariamente e infelizmente, para at gratuitamente com a textura e pagar um website, então feveremos penalizar as suas para a sociedade, como o governo Belafote é C xenρό. Presidente do Conselho de Imprensa Timor-Leste, Virgilio de Silva Gutiérrez, disse que a comunidade tem a capacidade de filtrar e filtrar a informação que é necessária. Se a comunidade tem a capacidade de filtrar e ter essa informação que é necessária, não é perigoso, é que ele não se faz com os fios. Ele não é perigoso. E quando ele constró um modus que ele não se faz com os fios, ele não se faz com os fios. Ele não é perigoso a informação que ele não se faz com as fontes. Eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, do grupo WhatsApp, Messenger, e os vídeos que estão fazendo, e o grupo jovem, que estão fazendo, e eu já estou fazendo o mesmo tempo. O vídeo, eu vou fazer o vídeo, depois eu vou fazer o vídeo, e eu vou fazer a edição de fazer o vídeo, então eu vou fazer o vídeo. Então, a gente não vai fazer isso, se, por exemplo, esse vídeo no Brasil ou no Brasil, não é um perigo, não é um confronto entre os bairros, entre eles e as pessoas que são vulneráveis ou as artes marciais. Então, não é um problema. Precisamente, esse quadro legal é regular, esse mundo é virtual. O que é o que ele faz é fundamental? O que ele faz isso, ele faz isso. A gente não vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. Ele vai fazer isso, e o pessoal vai fazer isso. Ele vai ter uma tendência, e a gente vai ter uma tendência, uma tendência em uma relação, a gente vai ter uma opinião pública. Diretora Timor Post, Suzana Cardoso, explica, mas que a informação hoax não é, sai consumo público, mas meu jornalista tem que considerar no uso de capacidade onde busca tudo o fato, não é, onde há verificação, onde declara a informação refere hoax ou laia. O impacto que a informação, a informação será, não é, que vai, sei lá, ou sai, você, internet, e a digitalização não é, não é, não é, impacto, a mídia, raci, não é, e já. Mas, bem, não é, impacto, a notícia, não é, lá, e já. Quando, e até quando, também, se não é, há razão ainda, também, quando a informação sai da rede, o jornalista nunca mais considera que é hoax. A hoax lá, hoax, não depende do jornalista, não é, analisa, não é, cobertura, para o ensaio, apresenta notícia, informação, que é uma notícia, na verdade, que deve ter tudo para o público, nem publicar essa informação de la hoax. Mas não é, cerrava o verificação pela lei, e quando a informação aqui, não importa o ponto se referia a ser relevante. A verdadeira-lista, é uma jornalista, uma pessoa professora, não é, é uma, considera que a informação é mais, é uma informação, não é informação, ela é uma coisa, informação que é o hoax, ou a informação que é la hoax. A informação é que o consumo público, o consumo de mídia, o consumo de jornalistas. Agora, a presente a notícia, depende da qualidade de mídia, depois do profissionalismo jornalista, ou assim. O público, o público, não é o resumo racista, a interpretação racista da notícia, o que é 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 o que é. Oiliu, né? A situação que o mundo tomou caso da pandemia de covid-19 e o pessoal no Grupo Balu tentou lançar informação sobre o trauma e o pânico. Primeiro, nós temos que considerar que os homens são inimigos para os homens, incluindo as mídias. Mas também dos homens são dois homens, mas são dois homens, que é um homem que se conhece. Os homens são dois homens, então são dois homens, é um homem que se conhece. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas. O governo tem a responsabilidade de combater as ruas.